No sul de Minas, segundo a polícia, um deles estava armado com uma foice. Ninguém foi preso até o momento. Alerta na sua tela. O circuito de monitoramento do posto flagrou a chegada dos suspeitos. Eles estão com os rostos cobertos e correm em direção ao carro estacionado dentro do estabelecimento. A imagem não mostra, mas segundo a polícia, eles estavam armados com uma foice. Neste outro ângulo, o frentista aparece encostado no carro ao lado de pessoas que parecem estar jogando uma partida de baralho. Repare quando o grupo se levanta com as mãos para o alto e uma mulher continua sentada com as mãos para trás. Supostamente, ela estaria escondendo algo dos criminosos. Esta funcionária, que temem mostrar o rosto, conversou com um colega de trabalho após o assalto. Antes de sair, um deles pegou, foi ali na porta da conveniência, bateu com a faca na porta e começou a gritar. Perguntando, quem está aí dentro? Eu quero mais dinheiro. Foi basicamente isso. Foi muito rápido, muito rápido mesmo. A vítima é funcionário aqui do posto e trabalha durante a madrugada. Inclusive, ele procura a companhia de pessoas para não se sentir sozinho e mais seguro. Neste dia, ele estava acompanhado de amigos e parentes que estavam bem aqui próximo, quando os criminosos chegaram. Era um casal de namorados, que são amigos do moço que trabalha aqui. O frentista, a esposa dele, o cunhado e três crianças. Eles estavam aguardando, então, o funcionário? É, eles estavam esperando ele sair do serviço. Geralmente, ele fica sozinho aqui de noite, então alguém vem para cá, fica com ele, faz a companhia, para ele não ficar muito sozinho. Após o assalto, os criminosos fugiram sentido a Rua Alfenas. Pelas imagens, a PM conseguiu identificar as características dos suspeitos. Mas, até o momento, ninguém foi preso. É, é o que a gente fala sempre aqui. Não adianta, nós vamos mostrar todos os dias, reportagens como essa, se as nossas leis não forem mudadas. Eu estou ficando repetitivo aqui, porque também o crime é repetitivo. Todos os dias tem a mesma ação. Ou é roubo em posto de gasolina, ou é roubo em loja de conveniência, em farmácia, padaria. Então, se o crime é repetitivo, eu também tenho que ser, porque eu não posso deixar de falar aqui que as leis precisam mudar para acabar com um tipo de ação como essa. Um vagabundo como esse aí que chega, né? O que ele tiver para usar de arma pode ser até a foice. O cara tinha que estar usando a foice para trabalhar. Mas não, o vagabundo ele quer, é a facilidade. É a facilidade. Então, vamos usar a foice para roubar, para ameaçar as pessoas. Então, está aí, ó. Enquanto a gente não conseguir inibir esse tipo de ação, nós vamos mostrar aqui no Alterosa Alerta todos os dias. Entra ano, sai ano, e a gente vai continuar falando aqui do mesmo assunto. Porque o crime é repetitivo. Volto a dizer, a reincidência é muito grande. Então, nós precisamos de tratar é na raiz. Não adianta ficar aqui enxugando o gelo, pega o gelo e começa a enxugar o gelo. Não adianta. É correr atrás do próprio rabo, né? Se nós não dermos jeito nas nossas leis. Que aí prende, é crime de menor potencial ofensivo, o cara vai sair, vai cometer crime de novo. E aí, ó, né, que se dane. E aí fica cada vez mais impraticável viver, mais difícil sair de casa. Hoje você não sai de casa sem olhar para os lados. Essa ansiedade tão grande que tomou conta da nossa ansiedade é por quê? Está todo mundo ansioso, todo mundo nervoso. Por causa disso, o cara já sai de casa estressado, com medo. Ele tem que olhar 50 vezes no portão para poder sair de casa, com medo de ser roubado. Como é que você vive desse jeito, pô? Não dá para viver assim, não, é? Uma hora e 14 minutos. Vamos dar uma quebra assim? Uma quebra de asa? Vamos dar uma quebra de asa aqui, então? Ô, Pablo, Thiago, você está aí firme, meu filho? Estou aqui, firme e forte. Você está falando?